Revana Oliveira, parece que a matula do danado do sul-africano e do Johan ficou cheia, né? Mais de 150 mil pessoas lesadas. Conta pra gente. Isso mesmo, Branquinho, 150 mil pessoas lesadas. Funcionava mais ou menos assim esse esquema da pirâmide. Ele pedia um depósito de no mínimo 100 dólares. E daí os rendimentos oferecidos ali seriam de pelo menos 10%. Só que o que aconteceu? A gente sabe que pirâmide sempre, os últimos ali, vão ficar prejudicados. Quando ele percebeu que essa pirâmide estava ruindo, ele foi lá, fez o limpa na conta da empresa que ele montou e fugiu. Veio aqui para Goiânia, estava na casa da namorada, mas usando documentos falsos. E aí, numa dessas vezes que ele foi usar esse documento falso, chamou a atenção de uma pessoa que comunicou à polícia. E agora a gente vai conversar com a equipe do Giro para explicar para a gente como é que foi essa prisão. O capitão Andrade está aqui com a gente para nos passar mais explicações. Muito boa noite a todos. Então, ele estava na casa da namorada, né? Mas antes disso, vocês fizeram uma abordagem. Como é que foi esse processo, até vocês identificarem que ele era procurado pela Interpol? Boa noite. Foi atendendo as diretrizes do secretário de Segurança Pública, comandante-geral, o comandante do Giro. Agora, no final do ano, a gente intensificou o combate em todas as modalidades criminosas, né? E nesse contexto, a gente recebeu a informação de uma pessoa que disse que sabia de um indivíduo que estava usando documento falso. A gente foi atrás, ainda sem saber se que se tratava de um alvo internacional. Verificamos ali, começamos a fazer o levantamento de informação. Durante esse levantamento de informação, a gente percebeu que se tratava de um criminoso internacional. Nós precisávamos do auxílio da Polícia Federal, nós procuramos ali a superintendência. Eles confirmaram e nos repassaram mais informações sobre essa pessoa, né? De posse ali com todo esse conglomerado de informações que a gente ficou, né? Se tratando de um alvo muito sensível, a gente intensificou ali, passamos a monitorar ele a certa distância, né? E na data de ontem, conseguimos efetuar a abordagem e a prisão dele. Agora, o interessante é a gente falar que lá em São Paulo, ele vivia num hotel mediano, mas ele ostenta uma vida de luxo, tanto que ele deu para a namorada, agora um anel que custa 70 mil reais? Isso, exatamente. Ele, a informação que a gente tem é que ele estava no Brasil em torno de 7 a 8 meses, né? Estava vivendo em São Paulo em um hotel, um hotel mediano, para tentar ali disfarçar, né? Porém, mas a vida que ele levava já era uma vida diferente, uma vida de luxo, né? Ele deu de presente aí a namorada, um anel estimado aí no valor de 70 mil reais, Um dos notebooks que ele estava utilizando, que foi entregue à Polícia Federal, tem um valor de 35 mil reais, né? Valor alto. A gente sabe aí por outras fontes que ele tem várias propriedades, inclusive até é jato de propriedade dele, né? Agora, Branquinho, cada bitcoin custa em média 263 mil reais. Ele foi preso, né? Com a quantia aproximada, né? Que foi informada de 22 mil bitcoins, né? 22 mil moedas, né? Moedas digitais. Agora você multiplica 22 mil por 263 mil reais, né? Não vai caber aí de tanto zero no celular. Se quiser fazer mais alguma pergunta pro Capitão Andrade, tá à disposição. Primeiro eu quero só fazer um adendo aqui, a cara do rapaz ali, ó. Coloca de novo lá, Elias. A cara do Johan Streinberg. O rapaz tem a cara boa, rapaz. Geralmente esse pessoal, 171, o golpista, o estelionatário, geralmente ele tem a cara boa, a conversa é boa. E esse aí, por exemplo, ó, veio lá da África do Sul, veio pra onde? Como que você tá com um dinheirão desse no bolso aí, você vai pra onde? Vai pro Brasil. Aí chega no Brasil, você vai pra onde? Vai pra Goiânia, que é a cidade que tem as mulheres mais bonitas do Brasil e ainda arrumam uma namorada. E aí, parabéns primeiro aí, Andrade, pessoal do Giro. Um abraço aí pra todo mundo. E aí, como é que foi esse... Teve compartilhamento de informação, parece que com a Polícia Federal, a Interpol passou pra PF, chegou até vocês. Como é que foi isso aí? Não, na verdade, o que que acontece? Nós, partiu da gente, né? A gente, nós estávamos com essas informações, o que a gente precisava era ter certeza que se tratava desse criminoso internacional. E como que a gente ia ter essa certeza? Nós procuramos a Polícia Federal, a Polícia Federal, por sua vez, ali, juntamente com a Interpol, nos passou a confirmação de que se tratava realmente desse foragido da justiça internacional. Aí sim a gente percebeu o vulto, a grandiosidade dessa ocorrência e do alvo que estava ali com a gente. Valeu, Andrade, valeu, pessoal do Giro. Obrigadão, Revana. Ok, Branquinha, só pra finalizar, a importância também das pessoas colaborarem, né? Ao observar qualquer documento que pareça ser falso, pode comunicar às equipes da polícia, né, Capitão? Que isso é de extrema importância pra retirar esses bandidos de circulação. Exatamente. Todas as unidades da Polícia Militar, inclusive a própria Polícia Militar, tem seu Instagram, suas redes sociais. Ali, através do direct, a pessoa pode fazer uma denúncia de forma anônima. E uma ocorrência dessa que partiu de um simples uso de documento falso, a gente acabou conseguindo pegar e prender um criminoso internacional, né? Tá certo. Muito obrigada, Branquinho. Obrigado, Revana. Obrigado, Revana.